Mais sucesso quando você conseguiu se apaixonar Uma das, principalmente a galera do grupo Maçoliveira, o Rio e a Rocha A nossa galera do WhatsApp que Curte o nosso trabalho Vai pra vocês com todo carinho Especialmente a galera do Fialim, aquele abraço Já não sei se é amor O que eu sinto no meu coração Eu só sei que esse amor me envolve Eu não sei, é paixão que não cabe no coração Se eu te olho, me bate o desejo do gosto O doce do seu beijo me acalma Quando você vem me tocar Chega perto, minha cabeça mirada Sua voz é uma poesia Eu só sei, eu só sei, eu só sei Dois, 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 enamorado O que eu não sei como explicar Esse amor que tem daqui de dentro Envolve como um grande sentimento Eu só sei te amar O que eu sinto no meu coração Eu só sei, eu só sei, é paixão que não cabe no coração Eu só sei, eu só sei, eu só sei, eu só sei, é paixão que não cabe no coração Um abraço especialmente meu amigo Thiago Silva Se eu te olho, me bate o desejo do gosto O doce doce do seu beijo me acalma Quando você vem me tocar Chega perto, minha cabeça girada Sua voz é uma poesia Se há um beijo pra fazer meu mundo parar E te amar E te amar Hoje estou enamorado por ti E não sei como te explicar Esse amor que vem daqui de dentro Invade como um grande sentimento Eu só sei te amar Hoje estou enamorado por ti Eu não sei como te explicar Esse amor que vem daqui de dentro Invade como um grande sentimento Eu só sei te amar Esse amor que vem daqui de dentro Envolve como um grande sentimento Eu só sei te amar Te amar Te amar Eu só sei Te amar Te amar Eu só sei dizer Eu só sei dizer Que só sei Te amar Só sei te amar Só sei te amar É paixão de bar do coração Só sei te amar